Ah, Dindi, se soubesse o bem que eu te quero no mundo, seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ah, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi, olha Dindi, fica Dindi. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, Dindi. Que é a coisa mais linda que existe, você não existe, Dindi, olha Dindi, fica Dindi. Amém. 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 Ah, Dindi, se soubesse o bem que eu te quero no mundo, seria Dindi, lindo Dindi, olha Dindi. Ah, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi, olha Dindi, fica Dindi. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, Dindi. Dindi, que é a coisa mais linda que existe, você não existe, Dindi, olha Dindi, fica Dindi. Dindi, deixa Dindi, deixa Dindi, que eu te adore, Dindi. Olha Dindi, olha Dindi, deixa que eu te adore, que eu te adore. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL